3, 1, 2, 3, aqui estamos com o nosso convite Pra que fique com o nosso programa e se divita antes de ir pra cama E verá como há emoção, muitos prémios de amor E é por isso que eu aconselho, pra que veja com muita atenção Eu sou velha e sei bem o que digo, com agora a nossa companhia Nós faremos todos os possíveis, pra que a passo serão divertidos 1, 2, 3, atenção, fica junto à televisão Pois já a partir deste momento vai ter início a... Fui, já... 1, 2, 3! Como é que te chamas? Fernão Mendes Pinho 1, 2, 3! 2, 3, 1, 2, 3. Vamos lá! Vou lá no pai sair, da tua carta ao campo E agora vou-te perdida Levo-te comigo a cada vez Lembra-te de mim, ó meu amor Lembra-te de mim, és aventura Para lá na loucura Para lá no poder Há destinar a aventura Bem-me posso te deixar Na pátria a pouca perdura Cheia de mar, mas há que arravar Com tantos brincos, a minha vida Com tantos dedos e sobressaltos Eu já vou ao chão E eu vou de fugida Sem contar essas pães escondidas Vou servir de ganhar essa senhora Seria só também com a senhora Foi educado, de ligado E foi educado, sim, senhora Virada, virada, virada Virada, virada, virada Jaxeja 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 Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Sinta-me mais injetada. O amor a fracar, tem tristeiras de tarde. Meu grau é fracar. Muito boa tarde, assessores sejam todos, mas todos juntos, bem-vindos ao meio centenário do 1, 2, 3. Esta é a quinquagésima sessão do... Lutação esgotada como é hábito, sejam bem-vindos. O nosso tema de hoje, talvez, e se isso acontecer, eu diria infelizmente, talvez muitos portugueses perguntem quem foi este senhor. O nosso tema de hoje é dedicado, é inspirado em Fernão Mendes Pinto, que quando nós éramos mais pequeninos, chegava-se a dizer que, quando apareceu publicada a Peregrinação, que é o seu grande livro, a sua grande obra, diziam que é a Fernão Mendes Pinto, que de facto é uma obra notável. Põe-se em dúvida, às vezes, a veracidade de alguns episódios, mas para quem gosta de aventuras, ou de ler relatos de aventuras, aconselho vivamente a leitura da Peregrinação. Pois é, é esse autor, Fernão Mendes Pinto, que só escreveu esse livro, livro que foi publicado apenas 30 anos depois da sua morte, é esse autor que nós dedicamos o programa de hoje. Abrimos, propositadamente, o programa com uma das muitas cenas que compõem uma peça, escrita, ensaiada e ensinada por um membro permanente da equipa do 123, o Hélder Costa, com o seu grupo A Barraca. A peça chama-se Fernão Mendes, exatamente para deixar a interrogação de novo no ar, e cada um, ao ver a peça, ou ao estudar a obra de Fernão Mendes Pinto, tira a sua própria conclusão. Vamos assistir a mais algumas cenas ao longo do programa dessa peça, que de resto foi considerada a melhor peça representada nesse ano em Portugal. Foi considerada uma das grandes peças representadas no Brasil, foi uma peça premiada no estrangeiro. É uma grande obra de teatro, uma criação coletiva da barraca, que nós convidámos para participar neste programa, porque achámos que era o melhor veículo para despertar a curiosidade sobre a vida e a obra desse senhor português do século XVI, chamado Fernão Mendes Pinto. Sejam bem-vindos ao mundo de Fernão Mendes Pinto, que nós não podemos recriar na totalidade, mas se os espectadores que estão a assistir à quinquagésima sessão de 1, 2, 3, a partir de hoje, tiverem curiosidade em ler a programação e interessar-se por essa época histórica, eu acho que o 1, 2, 3, para além de um concurso de televisão, terá cumprido um dos seus objetivos. Bem-vindos, vamos vibrar, vamos divertir com a época, o mundo e as aventuras de Fernão Mendes Pinto. E ainda E ainda Neste magnífico convés do Cinema Europa, eu quero assinalar a presença de marinheiros muito jovens. Estranado do Séneca e Sebastião da Gama. Escola Secundária do Restelo. Estranado do Cleópatra. Estranado do Júlio César. E ainda Não sei se estão todos juntos, estão espalhados. Eles são mais pequeninos que a maioria dos nossos espectadores. Temos aqui do bairro da Europa expressamente O Grêmio Liberal de Campo de Orique. Onde é que estão? Sabemos que temos ainda uma delegação que representa a associação Eu talvez não diga corretamente toda a expressão, mas dilema a estar de forma correta. A associação dos amigos, dos pais e amigos, das crianças deficientes mentais. Certo? Também estão aqui conosco. Seja unir-vos-feitos. Sejam bem-vindos. Mas temos que assumir a ser tratado por Alves Pires. Mas eu posso tratá-lo por Narciso Alves Pires. Presta-me. Não me estraga-me o bíblio. Está bem sentado? Estão cómodos? Então vamos ver, de facto, quem é o par número um que vem da Maia. Com a Rosalina que tem uma profissão que se chama bobinadeira. E ao contrário do que possam pensar, a Rosalina não fabrica bobinos. Não, senhora. Está-se a rir de quê? O que apetece-me rir? Não vou chorar. Não chora, não. Não vai chorar por enquanto. Não. À medida que o concurso for decorrendo, a gente logo vê. Rosalina, que é nova, não é? 24 anos. Eu pensava que era 14. Era bom. Era bom. Tem saudades dos seus 14 anos? Sim. O que é que fazia aos 14 anos que agora não faz? Namoriscava. Agora já sou casada, tenho filhos, não posso. Então e você não namorisca o seu marido? Ah, de vez em quando. De vez em quando. Mas é diferente agora. É diferente de quê? Agora namorisca de maneira diferente. Ah, é. Agora é. Diga. Agora passem-lhe a mão no cabelo. Não, passe-lhe a mão noutras coisas. Rosalina. Estão a rir de quê? Rosalina. Vamos falar do seu trabalho. Há quantos anos é que trabalha lá? Desde 17. Ganha bem? 19 pontos. Não sei. Rosalina. Não, não sei quanto. Está se ganha bem. Ganho bem? Para mim chega. Não quero um aumentecinho? Se me dessem, queria-me dizer que não. Onde é que está o seu patrão? Onde é que está o patrão? Ah, não está aqui. Está ali, olha ali. Estão aquelas luzes encarnadas. Ali, ali, ali. Diga lá. Como é que se chama o seu patrão? Sr. Martins. Sr. Martins. A Rosalina é tão simpática, sabe tanta profissão, 19 pontos, que fala assim 22. Oh, não. Eu não quero, não. Não quero. Estou bem assim. Mais vale ganhar pouco e certinho de que ganhar muito e por vezes não receber. Obrigada. Rosalina, você é uma pessoa muito segura na vida, não é? Às vezes. Às vezes? Sim. Tem filhos? Duas meninas. Duas meninas. Que idade é que tem? Uma tem 3 anos, outra fez 10 meses no dia 28 deste mês. Quando é que é a próxima? Quando é a próxima? Ouvi dizer que você está em Lisboa em Lua de Mel, é verdade? Estou. E ouvi dizer que sabe muitas anedotas, é verdade? Sei. Sabe quem é que me disse? Foram os outros concorrentes, que me disseram que você tem estado toda a tarde a contar anedotas. Tenho que fazer alguma coisa, não vou estar a olhar só. Quer contar uma anedota para a gente? Quanto? Então, quanto lá, faz-se-lá. Era uma vez um português, um francês e um inglês. Estavam a ver qual deles é que tinha o pai maior do... assim, que chegava a coisas mais altas. O inglês, diz ele assim. Ai, o meu pai é tão alto, tão alto, que apanha um avião a voar. O francês, pôs-se assim a pensar, e diz ele assim. Ai, o meu pai é tão grande, tão grande, que apanha uma nuvem. O português, pôs-se assim a pensar, a pensar, o que é que havia de dizer. E diz ele assim. Ó pá, mirado para o francês. O teu pai come da penha uma nuvem, não sente lá umas bolinhas. E diz ele assim. Vicente, então são os tomates do meu pai. E diz ele assim. Não, não quero mais, não. Aliás, aliás, ó Rosalina, eu só não me ri porque não percebi a andota porque eu não sei o que é uma nuvem. A Rosalina é esta força de viver, esta alegria de viver. É uma das razões porque está num 1, 2, 3. Vem acompanhada pelo Eduardo, que é seu cunhado, é casado com uma irmã da Rosalina, que é muito mais sóbrio do que a cunhada, e que é motorista. Motorista por conta própria. Exatamente. Tem um táxi? Motorista táxi. No aeroporto de Pedra Rubras? Em aeroporto. Está satisfeito com a superfissão? Estou satisfeito. Há muito tempo que é motorista? Há muito tempo. Há muito tempo que tem um táxi seu? Desde 68, há 8 anos. Há 8 anos. Portanto, quem viajar pelo Porto e chegar ao aeroporto de Pedra Rubras, pode encontrar lá o amigo Eduardo com o seu táxi. Muito obrigado. Acha a sua cunhada divertida ou não? Eu acho que sim. É uma força de vida, não é? É. Ótimo. Vamos fazer a vossa primeira prova. Margarida, está a rir de quê, Margarida? Nada. Ora bem, estão prontos para a vossa prova? A médica. Que remédio? Então você não sabia que vinha um, dois, três? Eu nunca julguei que viesse aqui. Está satisfeita por estar aqui? Estou, sim, senhora. Olha, esta plateia é toda a sua amiga. São ou não são amigos da Rosalina? Então vamos lá ver. Vamos à pintura. Ou se preferirem ao desenho. Fique calma. Ainda não disse tudo. Não digam que não têm jeito, que não são capazes, porque o nosso teste é muito simples. Trata-se de dizerem, por 50 escudos, nomes de utensílios, materiais e cores que se usam para desenhar ou pintar. Como, por exemplo, o esquadro. Um, dois, três, diga lá outra vez, Rosalina. Esquadro. Pincel. Régua. Brocha. Aguarelas. Giz. Borracha. Lapiseira. Compasso. Lápis. Aguça. Passo. Créiões. Passo. Alguíssimo, boa noite. Boa noite, Carlos. Quantas respostas certas para o par número um, por favor? Ouça, respostas certas, 550 escudos. 550 escudos. Podem escolher o subscrito para a vossa primeira prova, Lucindo e o José, portanto, são bancários. Gostam de ser bancários. Gostamos muito de ser bancários. E têm muito o que fazer, tanto quanto eu sei. Não se pode falar um pouquinho mais na direção do microfone. E gostam de ser bancários. Muito. E têm muito o que fazer. Muitíssimo. E para estar um, dois, três, tiveram que pedir um colega para ficar ao balcão. Três colegas para ficar ao balcão. Um deles... Três colegas para substituir dois. Estão a ver a importância? Nós aqui no um, dois, três só temos gente importante. Não é? Exato. Sabe anotas? Não. Não sabe? Não, infelizmente, não sei. Gosto de ouvir... Infelizmente? Eu acho que é felizmente que eu não peço a mais ninguém para contar anotas. Ora bem. Portanto, vêm de Olhão. Trabalham? De Faro. De Faro. De Faro. O meu colega vem de Olhão, vive em Olhão, eu vivo em Faro e trabalhamos ambos num banco em Faro. Ah, trabalham num banco em Faro. Portanto, o José vai e vem todos os dias. Exato. O José é casado, mas não é casado com a Lucinda. Não. A Lucinda é casada, mas não é casada com o José. Não, não é. Não. O José tem filhos. Dois. Dois. Uma menina de dez anos e um menino de oito... A Cristina Isabel e o Alexandre Jorge. E o Alexandre Jorge. E a Lucinda tem filhos? A Lucinda tem uma criancinha de oito anos, que se chama Luís e que está presente. Está aqui. Vem fazer força e os filhos dele também. Onde está Luís? Está lá em cima. Camisola encarnada. Olá, Luís. E as duas criancinhas são filhos do meu colega. Não, está tanta criancinha a levantar o braço que eu tenho a impressão que você tem outros filhos que não são legais. Ora bem, então, entre os vários, você vende bombeiro hoje? Não, eu trouxe com muito carinho uma oferta dos bombeiros voluntários de Faro para o programa 1, 2, 3. Uma oferta que eu trago, que foi oferecida com muito carinho e que eu trago com muita ternura para o vosso museu. Muita ternura, aqui está. Aliás, está uma coisa gravada. A oferta 1, 2, 3 dos bombeiros voluntários de Faro, 1923-1985. Portanto, é uma agulheta que pertenceu ao primeiro equipamento da associação, que foi fundada em 1923. Eu acho notável uma associação humanitária dos bombeiros voluntários, neste caso de Faro, desfazer-se desta peça, que é uma autêntica peça de museu. Com o mesmo atornuro e o carinho com que a Lucinda entrega esta agulheta, eu também a recebo em nome de toda a equipa do 1, 2, 3, bombeiros de Faro. Muito obrigado. Eu também trouxe... Ah, também traz uma coisinha. Eu também trago uma coisinha. É a oferta da Câmara Municipal do Olhão e é uma medalha do... Não pensava que isso é que era à prova, não. O que é isto? Clube Sport Marítimo. Uma carta. Direcção do clube. Vou-vos enviar, Museu de 1, 2, 3, este medalhão. Um medalhão do Marítimo. Grande clube, não é? Clube Sport Marítimo. Este medalhão, onde estão inscritos alguns dos mais notáveis feitos de um dos maiores clubes de Portugal. Mas, mas, há mais. Com este medalhão, também lhe enviamos, não um simples galhardete, não uma bandeirinha, mas sim... Abra, por favor, esta grandiosa e bela bandeira do grande clube Sport Marítimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode levar o medalhão. Pode levar também o papel de embrulho. Muito obrigado. Portanto, foi o Marítimo que... Ofereceu ao Pirama 1, 2, 3. Sim, mas o Marítimo, que teve uma vitória espetacular este ano, foi. A vitória subiu à 1ª Divisão Nacional e está a comemorar as bodas de diamante. Bodas de diamante e subiu à 1ª Divisão. Portanto, no próximo campeonato vamos ter o Marítimo na 1ª Divisão. Marítimo, parabéns! Parabéns! Então, agora vamos ver a vossa prova. Você é do Marítimo? É a débito do Marítimo? Sou. Vamos ver como é que se passa à 1ª Divisão ou se fica na divisão em que está. Se disserem cor de burro quando foge, o júri não aceita. E depois não venham dizer que ele não é da cor. Mas é mesmo de cores que vamos falar. E recordamos que existem cores primárias, neutras e complementares. Com várias tonalidades. Por 50 escudos, digam, por favor, nomes de cores. Como, por exemplo, violeta. 1, 2, 3, diga lá outra vez. Quaisquer cores. Quaisquer cores. Cores. Violeta. Azul. Amaral. Vermelho. Branco. Roxo. Preto. Cor de rosa. Lilás. Laranja. Granato. Branco. Verde. Preto. Azul petróleo. Verde garrafa. Azul marinho. Granato. Amaral do ar. Bordeaux. Vocês sabiam que existe uma cor chamada Indigo? Sabiam? Indigo. É uma cor que tenho aqui. Altíssimo. Respostas certas para os campeões, por favor. Dezessete respostas certas, oitocentos e cinquenta estudos. Oitocentos e cinquenta estudos para os próximos campeões. E temos aqui, eu dou-lhe os subscritos, você dá-me a revista 1, 2, 3, o número desta semana. Já repetimos os selos todos, já repetimos as folhas para colarem os selos. O prazo final para a entrega das coleções dos selos do concurso mais vale selo é no próximo dia 6 e o sorteio público será no próximo dia 7. Qualquer modo, na revista 1, 2, 3, elementos sobre o concurso, elementos sobre a televisão, o horóscopo, afinal tem horóscopo, tem que ler o horóscopo para esta semana. Fotografias de várias sessões de 1, 2, 3, culinária inclusiva e muitas respostas possíveis para os temas desta primeira parte 1, 2, 3. É o número 34. Muito obrigado Catarina, boa leitura. E temos aqui este objeto que apresentámos na passada semana. Chama-se Vai Vai. Deve ser utilizado em espaços livres. Aqui na Europa nós não conseguimos de facto fazer uma demonstração para não partirmos nenhuma lâmpada. É de facto um disco que se atira e sabendo atirá-lo ele vai e vem. Daí o seu nome Vai Vai. Está autenticado, cuidado se aparecerem falsificações, para que este disco tenha esse movimento de ir e voltar. É necessário um determinado equilíbrio. Para saberem se é o autêntico Vai Vai, Vai, podem encontrar em relevo a bota Butilde e o logotipo do 1, 2, 3. Vai bem, um magnífico objeto para as férias, para a praia, para o campo, etc. É só atirar e esperar que ele volte. Inclusivemente pode-se atirar, depois ir para casa, jantar, etc. No dia seguinte, ficar lá no mesmo sítio e ele volta. Não se preocupe, é uma questão de técnica. Portanto, estes que eu vou atirar não é para voltarem. Se houver muita confusão na plateia não atire nenhum. Eu vou atirar sem ele voltar. Aí vai ele, faz uma curva sem grandes confusões. E vai para aquele lado agora. Aí vai ele em bom planado. Magnífico. Agora para o meio. E agora ainda mais para o meio. Esse caiu. Autenticado com uma marca a fogo de 1, 2, 3 e da bota Butilde. E é divertidíssimo. Garante-vos que é, num espaço livre. Além de ir e voltar, podem-se fazer vários desenhos no ar, podem-se fazer vários movimentos. Não diria que é um desporto, mas é um ótimo passatempo para aqueles dias de sol em que já estamos todos queimados. A água está geladíssima, a gente não sabe o que é que há de fazer. E jogar a batalha naval na praia também não dá. O melhor é a gente ter um disquinho destes e brincar com ele. Muito obrigado. E vamos então para a segunda prova. E é a Isabel. Isabel, são os queridos para a Rosalina e para... Eu não lhe pergunto mais nada hoje. Agora só a prova. É assim, quer ver? A vida no deserto não é fácil. Alguma vez viveu no deserto? Não. Não. Mas imagina que não é fácil viver no deserto. Acho que sim. Acha que é fácil? Acho que é difícil. É difícil, principalmente quando a gente tem sede, não é? Mas a verdade é que muitos animais, alguns deles habitantes do nosso jardim zoológico, conseguem sobreviver no deserto. Repetimos hoje um pedido feito há quase três meses. Por 550 escudos, digam-me, por favor, nomes de animais que vivem nos desertos africanos ou asiáticos, como, por exemplo, o dromedário. Um, dois, três, diga lá outra vez. Dromedário. Rinoceronte. Hiena. Chang. Kangru. Iapala. Girafa. Gazela. Hipopótamo. Zebra. Corcodilo. Leão. Javali. Leopardo. Leão. Eu acho que havia algumas perspitações, mas quem se vai pronunciar em termos definitivos é o nosso altíssimo e querido júri. Júri, por favor, respostas certas para o par número um. Uma resposta certa ficam em 550 escudos. 550 escudos! Júri, qual foi o erro do par número um, por favor? Rinoceronte é um animal de savana e não de deserto. É um animal de savana, o rinoceronte. E vamos, isto parece estar tudo combinado. Na antiguidade existiram jardins ou parques zoológicos, na China e na Mesopotâmia, mas também os Incas e os Aztecas os tiveram. Atualmente muitos países dispõem de zoos e alguns dispõem até de um número elevado. O que lhes pedimos é que por 700 escudos digam, por favor, nomes de países, nomes de países que têm zoos, jardins ou parques zoológicos. Como por exemplo a África do Sul, um, dois, três, diga-lá outra vez. África do Sul. Quénia. Portugal. Espanha. Inglaterra. Estados Unidos. Espanha. Austrália. Moçambique. França. Pássimo. Bélgica. Pássimo. Alemanha. República Federal Alemã, queria dizer. Pássimo. República Democrática Alemã. Alguíssimo, por favor, conferência das respostas certas do par número 2. Doze respostas certas, 8.400 escudos. 8.400 escudos para o par número 2. E vamos para a segunda prova dos nossos campeões. Isabel, Ana Maria vai escolher o subscrito para a vossa segunda prova. Neste momento tem 850 escudos, portanto na primeira prova e um à frente, vamos ver o que acontece agora. Das palavras determinadas em A1, muitas fazem o plural, acrescentando simplesmente um S ao singular. Embora algumas admitam também outras formas para o plural. Fácil como se vê. Por isso, e por 850 escudos, digam-me, por favor, palavras determinadas em A1, que fazem o plural em A1. 1, 2, 3, diga-lá outra vez. Mãos. Irmãos. Pássimo. Aldeãos. Pássimo. Solãos. Solões. 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 Posso? Pássimo. Eres tu. É assim. 1, 2, 3. Perde-se umas vezes, ganha-se outras. Às vezes o que parece fácil transforma-se em difícil para os concorrentes e às vezes o que parece difícil é extremamente fácil. Isto foi das perguntas mais fáceis que fizemos em toda a história de um, dois, três. Palavras terminadas em um fazem plural em um. Irmãos, órfãos, bênçãos, cidadãos, anciãos, órgãos. Agora, nos aldeãos, não sei se estará correto. Júri e respostas certas para os campeões, por favor. São três respostas certas, 2.550 escudos. 2.550 escudos. Catarina, subscritos para a Rosalina e para o seu cunhado Eduardo, vamos ver. É a última prova, neste momento, em 550 escudos. Podem aumentar o vosso dinheiro nesta primeira parte e diz o seguinte. Numa definição rápida, química é a ciência que tem por objeto o estudo da composição e das propriedades dos diferentes tipos de matéria, bem como das suas transformações. Mas se não é aqui o lugar para grandes considerações sobre química, podemos pelo menos fazer uma referência aos elementos químicos. Recordando que os símbolos de muitos deles são frequentemente utilizados nas palavras cruzadas. Por 550 escudos, digam-me, por favor, nomes de elementos químicos, como, por exemplo, hidrogênio. Um, dois, três, diga-lá outra vez. Hidrogênio. Oxigênio. Cálcio. Passo. Azoto. Passo. Alumínio. Ferro. Aço. Óxido de carbono. Carbão. Carbão. Presalinho de bar, tenho a certeza que tem alguma resposta certa, mas também tem vários erros. A título de exemplo digo óxido de carbono, tem oxigênio e carbono. Se dissesse só carbono, estaria correto. Júria, respostas certas para o par número 1, por favor. Seis respostas certas, 3.300 escudos. 3.300 escudos. E enquanto o par número 2 escolhe o seu subscrito para a terceira última prova, o júri pode-me dizer qual foi o erro do par número 1, por favor. Óxido de carbono. Muito obrigado, júri. Conjunções são vocábulos gramaticais que servem para relacionar duas orações, ou dois termos semelhantes da mesma oração. Como todos sabem, as conjunções dividem-se em coordenativas e subordinativas. Vamos hoje pelo mais fácil. Por 8.400 escudos, e eu aviso que o par número 2 corre o risco de conquistar a faixa de campeões. Por 8.400 escudos, digam-me por favor, conjunções coordenativas. Como por exemplo, todavia. 1, 2, 3, diga lá outra vez. Todavia. Mas. Contudo. Porém. Apesar de. Todavia. Todavia. Contudo. Passa. E. Não ouço. Antes de. Também. Depois de. O filho de José, júri, logo pois, porém, por conseguindo, por consequência, quantas respostas certas para o par número 2? 6 respostas certas, 50.400 escudos. 50.400 escudos. Ana Maria, Narciso, o objetivo são cerca de... Alô, Carlos. Sim. O júri esclarece que houve um erro em antes de, que é uma locução propositiva e não uma conjunção, nem uma locução conjuncional. Muito obrigado, Sr. Sônia. E, portanto, o vosso objetivo é cerca de 25 respostas certas, o que não é impossível. Vamos a ver. Não é impossível com este tema. Julgo que não é impossível, eu não os contei. É. Certamente já ouviram falar da CEE ou o Mercado Comum e também do Conselho da Europa. Pelo que o pedido que vamos fazer vai ter respostas fáceis. Por 2.550 escudos, digam-me, por favor, nomes de países, membros da CEE e ou do Conselho da Europa. Como, por exemplo, Grã-Bretanha. 1, 2, 3, diga-lá outra vez. Grã-Bretanha. Irlanda. Passo. Noruega. Passo. Dinamarca. Passo. Holanda. Passo. Bélgica. Passo. Alemanha Federal. Passo. Suíça. Passo. Bélgica. Passo. Luxemburgo. Passo. Itália. Passo. Grécia. Passo. França. Passo. Islândia. Passo. Passo. Londres. Passo. Paris. Não era capitães. Não era capitães. Ana Maria, Londres e Paris são cidades, não são países. Eu não percebo. Eu não percebo porque é que não disse Portugal. Que ainda lá não estamos. Na CEE. Mas estamos no Conselho da Europa. Não era capitães. Não, não era capitães, não. Mas o que é que eram capitães dos países? Amigo Narciso, Portugal ainda não é membro efetivo da CEE, mas já é membro do Conselho da Europa há alguns anos. E eu tinha pedido CEE e ou Conselho da Europa. Júri, respostas certas para os campeões, por favor. 14 respostas certas, 35.700 escudos. 35.700 escudos. O que quer dizer que terminadas as três primeiras provas desta sessão de 1, 2, 3, temos par número 1 com 3.300 escudos passa à segunda parte. Par número 2 com 50.400 escudos é o novo par de campeões. Além desta verba recebe o bónus de campeões de 50.000 escudos. Acabam de conquistar 100.400 escudos. O par número 3, nossos amigos do Funchal, ganham 35.700 escudos e passam também à segunda parte. E pronto, os novos campeões são o par número 2. O Lucinda e o José, bancários do Algarve. É o seu amigo do Eduardo. O amigo do Ricardo Físico vão se encontrar conosco dentro dos minutos para a segunda parte. Quando a Círcia, o espectador, o encontro é permanente, não saia do seu lugar. Dentro dos minutos, estaremos para a segunda parte dos nossos. 1, 2, 3. 1, 3, vamos lá. Pinto sobre quem teremos a oportunidade de ser alunos. Se os dois pares fizerem a prova corretamente, sem falhas, em menos de 6 minutos, ganhará o par que a fizerem menos tempo. Se os dois pares gastarem os 6 minutos e um deles tiver uma prova com erros e o outro não tiver erros, ganhará o que não tem erros. Evidentemente, o que fizer a prova mais perfeita ou o que tiver menos erros. Se os dois gastarem os 6 minutos e os dois não tiverem erros, então haverá um empate e para desempate teremos outra prova que está preparada nos nossos bastidores. Eduardo está pronto? Narciso está pronto? Eu vou contar até 3. Para 6 minutos vão ouvir um sinal sonoro, uma única buzina quando faltarem 2 minutos. O outro sinal quando faltar 1 minuto. E finalmente várias buzinas quando a prova, quando o tempo da prova estiver terminado. Vou contar até 3 para vocês começarem a vossa prova. São concorrentes 1, 2, 3, 1 bandeirola de cada vez. A CIDADE NO BRASIL 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 A maneira como resolveu descer a rampa pareceu-me, pareceu-me, e você vai-me desmentir ou não, pareceu-me que apesar de tudo, apesar de estar numa prova com um certo esforço físico, pareceu-me que lhe dava um certo prazer vir por ali. É verdade ou não? O que remete tinha eu, pai? O que remete? Eu só te livre-seio para você sair-se da Europa. Falta um pouco. Rosalina e Eduardo, a água saltou para os olhos, não é? Vai já, dentro de alguns minutos, lavar os olhos. Não tem problema nenhum, não faz mal aos olhos esta água. Portanto, nós vamos ter na terceira e quarta partes a Ana Maria e o seu pai Narciso Alves Pires podem-se dirigir aos nossos bastidores, tomar um ducho, se quiser, mudar de roupa, etc. Parabéns, vão estar connosco na parte final e vão ficar mais alguns minutos. Com a Rosalina e com o Eduardo, que antes de começarmos a gravação da nossa segunda parte, muito obrigado, que antes de começarmos a gravação da nossa segunda parte, me disse o seguinte, a Rosalina, porque a Rosalina, está bem disposta, pronta para a prova? E ela disse, ah, estou divertidíssima, eu não vim aqui para ganhar nada, vim aqui para me divertir e estou divertidíssima. Divertidíssima. Continua divertida? Divertida. Apesar de ver o seu cunhado a descer e a subir desta maneira? Porque ele foi um bocadinho de pena, vê-la sofrer tal. Não, ele não sofreu muito. Não, ele fez a prova com muita tranquilidade. E agora eu não gosto de ser feliz. Ora bem, Rosalina e Eduardo, para já a maneira como vocês dois se entregaram ao programa é, de facto, muito bonito. Nomeadamente a Rosalina e o Eduardo, desculpe-me dizer a Rosalina, porque, de facto, a Rosalina gosta do palco. Ela tem um sentido, esta mulher, tem um sentido de espetáculo notável. Nunca pensou em ser artista? Não. Gostava de ser artista? Gostava, se tivesse possibilidade. Nunca se sabe, Rosalina. Sabe que às vezes, assim, os astros de repente aparecem? Rosalina e Eduardo, cinco objetos relacionados com o nosso tema. Lá ao fundo, nas mãos da Paula, está o mapa que representa mais ou menos, mais ou menos, não, representa, de facto, que o resto é integrado, numa das publicações, numa das edições da pregrinação, o mapa das viagens da Fenômenos Pinto, a Flipa apresenta-nos uma miniatura de um junco chinês, de resto, o Fenômenos Pinto viajou várias vezes a bordo de juncos, inclusivamente a bordo de juncos de piratas chineses. Temos o primeiro volume da pregrinação, uma das edições, que podem ser encontradas em Portugal. Depois temos, porque o Fenômenos Pinto passou muito da sua vida no continente asiático, na China, no Japão, e não só, temos este mini biombo, chinês ou japonês, não sei, não vi de que forma é que está autenticado, mas, de qualquer forma, um biombo que tem muito a ver com os biomos chineses. Depois temos, e mostramos isto de propósito, para que não se pense que a pregrinação, apesar de ser um livro de dois volumes, a edição que nós conhecemos, com muitas aventuras, não quer dizer que as crianças não tenham acesso a um primeiro entendimento da pregrinação, portanto, é uma edição da pregrinação em banda desenhada, com magníficos desenhos de resto, de José Rui. Exatamente. Ora bem, temos aqui cinco objetos, temos aqui cinco das nossas seis assistentes, a Paula, a Filipe, a Marisa, a Catarina e a Isabel, e agora não me esqueci do nome de nenhuma, mas já sabe, vocês têm 3.300 escudos, podem escolher três destes cinco objetos para aumentar. Banda desenhada, em primeiro lugar. Porquê? Porque caiu o cartão? Não. Rosalina, você acaba de conquistar, você costuma ter sorte na vida, ou não? Não. Não? Então, olha, portanto, não vai ter surpresa nenhuma, ou talvez tenha, porque acaba de conquistar a quantia de 40.000 escudos! Não! E agora, qual é o próximo? O biombo. Catarina, o biombo, por favor, onde se encontra a quantia de... 1 escudo e 90 centavos! E, finalmente, o terceiro objeto. O pequenito, o burquinho, o junco, este. Muito bem. Vamos ver quanto é que o Eduardo foi descobrir naquele junco chinês, naquela miniatura, a quantia de 282 escudos e 50 centavos! Enquanto fazem as contas, e como é hábito, fala, por favor, quanto é que estava na rota de Fernando Espinto? Estavam 10.000 escudos na rota, no mapa, e na pregredação, Marisa, estava a quantia de, vamos a ver, de 20.000 escudos! portanto, os três prémios máximos, que são, 70.000 escudos, acabam de aumentar o vosso prémio para 43.584 escudos e 40 centavos. Normalmente, acontece que no 1,2,3, para além do prémio conquistado dos nossos concorrentes nesta primeira parte, eu, respeitando muito o fenómeno da economia chamada inflação, costumo aumentar. e tenho andado em verbas que o público mais ou menos conhece e entende. Eu, desta vez, quero prestar publicamente homenagem à pureza, à pureza não, à Rosalina, pela forma como ela se entregou a 1,2,3 sem qualquer tipo de ambição especial, ponto número um. Ponto número dois, como ela representa de uma forma tão bem aquilo a que se chama a breje eriço portuguesa e tem a coragem de publicamente contar histórias que, embora tendo palavras menos académicas, são contadas sem maldade, porque a porcaria existe na cabeça de quem ouve. E ela... E ela tem... A Rosalina tem do sentido das histórias e das palavras o significado puro e divertido. É uma mulher divertida, é uma mulher feliz, é uma mulher que gosta das suas duas filhas, é uma mulher que teve a coragem de dizer eu não quero ser aumentada, mas deve começar a aprender a querer ser aumentada, ganha 19 mil escudos por mês, é bobinadeira e que está aqui com este espírito e que vai para casa com certeza sem dizer bolas, eu podia ter ganho mais qualquer coisa no 1, 2, 3. Está com esta carinha, bem acompanhado de resto pelo seu cunhado, mais calado, mas que há apoia de forma notável que eu sei. E por tudo isto, eu vou abrir uma exceção e vou transformar os vassos 43.584 escudos em 40 centavos, não em 100 mil, não em 150 mil, mas sim em 200 mil. E aí é o seu cunhado Brantelina! Um, dois, três! Um, dois, três! Estupendamente. Estupendamente. Aliás, a senhora é diretor do hotel, está em posição ideal para criticar, criticar não no sentido de dizer mal, criticar no sentido de ter uma opinião crítica sobre os profissionais do Alfa Lisboa. Acho que são bonitos. São bons? Sinceramente. Ana Maria, concorda com o seu pai? Plenamente. Portanto, bem instalados, bem tratados e ainda bem, mais uma vez, muito obrigado a toda a equipa do Hotel Alfa Lisboa pela colaboração que nos tem dado desde o número um. Apresentemos oficialmente os sofridores desta semana, para efetivo quinquagésima sessão, o marido António Carvalho Fernandes e a marida, perdão, e a mulher, Maria Dalila Simões Cruz Fernandes e vem de Lajosa do Dão, Tondela. Cá está o postal, apertado 4194, 1504, Lisboa, onde é que são marido e mulher? Os Correios fazem o futuro próximo. Eu quero sofrer num 123. Sejam bem-vindos, os sofridores. E agora, para a próxima sessão, quinquagésima primeira, concorrentes e efetivos, temos, sofridor e efetivo, está aqui escrito pelo representante do Governo Civil de Lisboa, de Olinda Fernanda Ferreira Bastos, que vem também com o seu marido. De facto, os casais gostam de sofrer em conjunto. De Olinda Fernanda Ferreira Bastos, vem com o seu marido António Joaquim Carvalho Bastos, vem de São Cosme, Gondomar. Boa noite, Gondomar. Sejam bem-vindos, os efetivos da próxima semana, sofridores. Suplentes, se este casal não puder vir, Maria das Dores dos Santos Silva Fronteira, Francisco Rafael Xavier da Silva, de Moscavide, não têm o grau de parentesco, mas vêm de Moscavide, os Correios, anulam o tempo e a distância. Como? Expressamente. Não é? Expressamente. Aprendam lá a dizer assim. Façam lá, sim, mano. Expressamente. Uau! Ora bem, já sabem, têm que enviar o vosso postal dizendo eu quero sofrer num dois três para apartado 4194. 1504 Lisboa, a frase desta semana é os Correios aproximam as pessoas. Os Correios aproximam as pessoas é a frase facultativa. A frase obrigatória é eu quero sofrer num dois três. Os Correios aproximam as pessoas, expressamente, se vossa excelência quiser. E agora vou perder alguns minutos trazer aqui uma série de papéis aqui em cima, porque, de facto, passou-se um episódio muito curioso em relação ao nosso programa Sobral Subarroto. O episódio curioso é que o Presidente da Câmara de Porto Mose enviou um longo comunicado para os órgãos de informação, incluindo a RTP, fazendo algumas informações com as quais não estamos de acordo. porque o comunicado é muito duro para o 1-2-3 e profundamente injusto. Nós também escrevemos algumas palavras, portanto, eu não vou responder totalmente improviso, mas vou dizer o seguinte. Ao contrário do que diz este comunicado, nunca houve nenhum contacto pessoal entre qualquer responsável pelo programa 1-2-3 e o Presidente da Câmara de Porto Mose. Nunca qualquer responsável pelo programa 1-2-3 se comprometeu a ir pessoalmente a Porto Mose para ver o local da Batalha de Algebarota. Diz o Sr. Presidente que o que os portomosenses pretendiam e pretendem é que, e citamos o comunicado, que todos os portugueses sejam elucidados sobre a verdade da Batalha de Algebarota, sobre o local onde o combate se travou em São Jorge e sobre a importância crucial que tal poleja representou para a consolidação da nossa independência e para a definição do futuro da nação portuguesa. Citamos. Pois, embora o 1-2-3 não deseja, nem pretenda ser uma aula de história, é por demais evidente que durante toda essa emissão sublinhámos de forma bem-veimenta a importância da Batalha de Algebarota para a definitiva independência de Portugal. Quanto ao local da Batalha, já lá vamos. Dizendo o Sr. Presidente que não compreende como não foi convidada a juventude de Porto Mose que tem duas escolas preparatórias e duas secundárias, espero que sejam suficientes, e apareceram em representação outros grupos que só de longe poderão ter algo a ver com a Batalha de Algebarota. É evidente que o Sr. Presidente tem razão. A Batalha foi há 600 anos e a juventude que esteve aqui não participou nela. Mas o programa 1-2-3 nunca convida populações, nem estudantes. São os estabelecimentos de ensino de todo o país que nos escrevem a pedir bilhetes. O Sr. Presidente diz ainda que a Batalha de Algebarota não foi na Vila da Batalha, mas sim no Conselho de Porto de Mose. Já agora também podia ter acrescentado no Distrito de Leiria. Vamos então ao local da Batalha. No que respeita à história, eu ainda prefiro os conhecimentos da Dra. Clara Junqueiro, que de resto também quis responder ao seu comunicado no mesmo jornal onde o seu Sr. Presidente foi comunicado. Foi, aliás, publicado. E a Dra. Clara Junqueiro disse aqui textualmente, e nós vimos de novo a gravação do programa, que, e citamos, os relatos dos cronistas variam. Os dois exércitos encontram-se praticamente exatamente no sítio onde hoje existe o Mosteiro da Batalha. O exército português que Dona Nuno Alves Pereira colocou no Planalto de São Jorge não foi ignorado ou, por outro, no Planalto de São Jorge que fica entre dois vales que se afunilam no meio. Citamos as declarações da Dra. Clara Junqueiro aqui no 1, 2, 3. Portanto, São Jorge não foi ignorado como local onde se colocou o nosso exército. Por outro lado, se o local do Mosteiro da Batalha não tivesse nada a ver com a batalha, então, D. João I, que o mandou erigir, também deve ser julgado pelo Sr. Presidente. Mas se o Sr. Presidente quiser saber um pouco mais, recomendamos a leitura de uma tese de doutoramento apresentada à Universidade de Coimbra sobre essa época e sobre o acontecimento de Alves Barrota pelo professor Salvador Dias Arnault que, segundo gente que sabe, é o melhor e o mais completo que até hoje se fez em Portugal. E na 70ª de História de Portugal da Faculdade de Letras de Coimbra que Salvador Dias Arnault ministra aos seus alunos lê-se, eu passo a ler, na Batalha de Alves Barrota há muito que acentuar, comecemos por falar do sítio onde se travou, o acontecimento teve lugar no Planalto próximo do Mosteiro da Batalha. Mas tínhamos parado de sorrir com a leitura do comunicado do Presidente da Câmara de Porto Mós quando lemos outra queixa apresentada ao Presidente do Conselho de Gerência da RTP. Desta vez vem assinado por um general, o Sr. General Manuel Freire Temudo Barata, ilustre presidente da Comissão Executiva das Cumurações do 6º Centenário da Batalha de Alves Barrota. No ofício o Sr. General faz afirmações idênticas às do Presidente da Câmara de Porto Mós. Esperemos que seja coincidência e que o Sr. Presidente não tenha ido fazer queixinhas à Comissão Executiva das Cumurações. Eu digo isto porque o Sr. General afirma que foram convidados representantes das populações de dois conselhos vizinhos o que é pura e simplesmente mentira. A não ser que considera a Dona Laura e a Dona Alice que nos trouxeram a pá da Padeira da Alves Barrota ou a suposta pá da Padeira como representantes das populações de dois conselhos vizinhos. Mas elas são tão puras a Dona Laura e a Dona Alice que não merecem esse que foi pro quo. Quanto ao local da batalha já dissemos o que tínhamos a dizer mas a título de curiosidade aqui lhe vamos ler o que diz Fernão Lopes na segunda parte capítulo 42 da crónica de Dom João I diz o seguinte O primeiro lugar onde começaram a polejar foi junto com a bandeira do Conde Estabre onde ora está uma pequena igreja de São Jorge que ele depois mandou fazer. Alice acendeu uma forte e crua poleja ferida de golpes quais os homens têm costume de dar e não quejando alguns escreva. Para que a dizermos golpes nem forças nem outras razões compostas por louvor de alguns nem a formuzentar história que os sisudos não hão de crer de guisa que de história verdadeira façamos fabulosas patranhas. Num ponto o Sr. General tem razão foi dito que parece que o Mosteiro da Batalha não faz parte das comorações mas isso foi dito pelo Pedro Caldeira Cabral uma pergunta minha quando lhe perguntei se os concertos dele no Mosteiro da Batalha faziam parte das comorações e foi o Pedro Caldeira Cabral de resto que disse por estranho que pareça o Mosteiro da Batalha parece que não está incluído nessas comorações. Fica aqui esclarecido que o Mosteiro da Batalha faz parte das comorações há várias cerimónias estejam atentos ao programa e esperemos que o Sr. Presidente o Mosteiro da Batalha embora fique na Batalha. E apenas como comentário final Sr. Presidente da Câmara de Porto Mós Porto Mósenses Sr. General Tomudo Barata o responsável pelo programa 1, 2, 3 considera que o episódio de Alves Barrota tem significado nacional é património de todos nós e não da propriedade exclusiva de Presidentes da Câmara. O 1, 2, 3 alheia-se de qualquer tipo de bairrismo exacerbado nomeadamente quando estão em jogo com orações oficiais e nacionais não tendo portanto nada a ver com hipotéticas rivalidades entre municípios vizinhos. 1, 2, 3 espera que o episódio de Alves Barrota seja estudado em pormenor em toda a sua dimensão nacional e europeia à luz da época com rigor independentemente da divisão administrativa do país no século XX e 1, 2, 3 termina aqui num programa sobre Fernão Mendes Pinto o seu tema Alves Barrota. Aplausos 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 Amém. 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 Muito obrigado, Margarida. Margarida, uma das nossas assistentes, traz-nos um turbante, já temos uma cravela e um turbante, falta-nos um terceiro objeto para começarmos as, entre aspas, hostilidades. Ora bem, de facto, ler a peregrinação, para além do magnífico livro de aventuras, é também tentar interpretar aquilo que deverá ser considerado, de alguma maneira, uma autobiografia, de Fernão Mendes Pinto, que viajou por muitos mares e assistiu a muita coisa, que foi rico e foi pobre e acabou por morrer pobre depois de se ter despojado de uma riqueza, logo a seguir uma conversão mística que o levou a fazer-se membro da Companhia de Jesus, que, de resto, o recebeu de braços abertos como novice. Passou por muita coisa, de facto, Fernão Mendes Pinto, a acreditarmos na versão que ele nos dá dos acontecimentos. E uma das coisas por que passou foi ter sido vendido como escravo. Regressemos então à peça Fernão Mendes, a de Hélder Costa, para assistirmos à forma teatralizada, como Hélder Costa imaginou, esse episódio da venda de Fernão Mendes Pinto como escravo. Salam Alec! 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 Eu tive, eu tive um tempestado, um naufrágio! Os meus companheiros morreram todos. Fui salvo. Fui salvo por estes pescadores. Os meus companheiros. Eu vou fazer isso. Não vai. Não vai. Eu não vai. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Não, 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 não. Jungla. 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 Jopelé. 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 Jopelé, jopelé. Fnofno. Fnofno? Fnofno. Fnofno. Oh, Ramfifi. Ramfifi? Oh, não. É uma fama aí. É uma fama aí. É uma fama aí. É uma fama aí, Billy. Irmão. Parece que tu não prestas para nada. Mas o capitão de Malac é meu parente. Ele diz na sua paginação que foi vendido como escravo. Salam Alec. Alec Moussadam. Alec quê? Alec Moussadam. Eu conheço o Alec Guinness, mas era um ator famoso da escola inglesa. João Maria Pinto, do elenco permanente da Barraca, que tiveste já aqui, esteve. A última vez que estiveste cá, fizeste o quê? O Cidadão dos Combois. O Cidadão dos Combois. O Cidadão dos Combois. E agora estás num dos Fernão Mendes Pinto... Agora fui treze vezes cativo, dezessete vendido. Como diz o Fernão Mendes Pinto, esta foi uma das dezessete vezes em que ele foi vendido. É verdade. Esta caiu-me a mim. Dezessete vezes vendido. Dezessete vezes. Diz ele na peregrinação. Diz ele. João Maria Pinto, muito obrigado por ter de fazeres parte deste elenco hoje para 1, 2, 3 e obrigado pela corda também. Muito obrigado. João Maria Pinto, do elenco da Barraca. E agora Narciso e Ana Maria. Aqui temos três objetos. Rejeitam um sem ler ou querem ouvir tudo. Prefere ouvir. Então vamos pela ordem de entrada em cena. Carabela. Diga. Pois pois. Pois pois o quê? Quero ouvir. Quero ouvir. Então ouça com atenção. Carabela. Fernão Mendes Pinto foi escravo, soldado, negociante, embaixador, missionário, cursário. Muito da sua vida, a querermos no seu livro, peregrinação, passou a ele no mar. Numa época em que a sobrevivência, por vezes, era difícil devido às poucas condições ou comodidades que existiam a bordo. É o que diz a Carabela. O turbante do nosso bailado diz também umas palavrinhas para os nossos concorrentes. Poucas. Quem escreveu isto de facto estava muito mal disposto. O pessoal vai escrever muito pouco. Quero ver. Fernão Mendes Pinto partiu para a Índia como soldado a bordo de uma das três naus de Dom João III, a 11 de Março de 1537. Devia ter 26 ou 28 anos. Nunca tinha sido Portugal e escolheu logo a Ásia. E não diz mais nada. Ou por outra, diz mais coisas, mas eu não posso dizer mais nada. E finalmente acorda que o João Maria Pinto nos deixou. Foi profundamente desapontado com a ignorância a que Dona Catarina I e o cardeal do Henrique depois, como regente, o votaram, que Fernão Mendes Pinto se retirou para uma pequena propriedade próximo de Almada, onde casou com Maria Correia de Brito e se acomodou para constituir família. Aí escreveu a peregrinação entre 1569 e 1578. Nunca nos lembramos de Fernão Mendes Pinto quando vamos à Almada. Ingratidão, não é? Não posso dizer mais nada, portanto, carvela, turbante ou corde. Agora tem que rejeitar um deles, eu não posso dizer mais nada. O que é que sabes? Diga. O barrete. O barrete o quê? O barrete o quê? Dispensamos. Ah, dispensam o barrete, o turbante. Portanto, está rejeitado o turbante. Olha, o ar da Paula é um ar feliz. Portanto, é uma viagem, não é? Talvez, talvez seja... Não, 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 é uma viagem que pensam que está aqui. Pois você perde exatamente a possibilidade de passar 4 dias numa cidade da Europa com tratamento especial. Graças à Mimosa, que começa por lhe oferecer 16 iogurtes. Estaria logo arrumado 16 iogurtes. E então, tomo nota, 4 dias em Paris, com estadia e pequeno almoço. Um carro... Um carro em Paris. Para trazer para cá, porque o carro seria assim. Não. Um carro com motorista, no aeroporto de Paris, e ao seu serviço, nesses 4 dias, das 9h30 da manhã, às 24h, incluindo 100 km diários. Um pequeno almoço, no restaurante da Torre Eiffel. Um passeio no Sena, com jantar incluído. A bordo. Um jantar no Moulin Rouge. E ainda, um ingresso para o espetáculo do Folie Berger. Há uma vez, um destino ao espetáculo do Folie Berger. Não. Há uma vez, jantou no Moulin Rouge. Não, nunca fui a França. Ah, nunca fui a França. Então, não me pergunto mais nada. Iogurtes, Mimosa e iogurtes, a vaquinha gulosa, agora também a embalagem familiar de meio quilo, para quem gosta muito de iogurte. Iogurtes, Mimosa, vale por... Quatro. Aplausos Se há medo de um novo aqui, já sei a razão. Porque dizem que menti, mas eu não menti, não. Se há medo de um novo aqui, já sei a razão. Porque dizem que menti, mas eu não menti, não. Fui de abalada para a vida, de mala a viada, sem mais conhecer. Do que o dia da partida, que a vida ancorada deu só para perder. Fui então, conforme o vento, perdi-me e encontrei-me no tempo que andei. Lá por tão longe, o certo é que um dia voltei. Se há medo de um novo aqui, já sei a razão. Por que dizem que menti, mas eu não menti, não. Se há medo de um novo aqui, já sei a razão. Por que dizem que menti, mas eu não menti, não. Fui imigrante e soldado, fui rico e na volta perdi e choguei. Fui tanta gente diferente que ficaria à solta e então reparei. Quando um homem conhece, o que o mundo entretece, não mais é igual. Volta, mas é de outras coisas tão longe afinal. Se há medo de um novo aqui, já sei a razão. Por que dizem que menti, mas eu não menti, não. Se há medo de um novo aqui, já sei a razão. Por que dizem que menti, mas eu não menti, não. Se há medo de um novo aqui, já sei a razão. Por que dizem que menti, mas eu não menti, não. Nuno Gomes dos Santos, um dos compositores de serviço à 1, 2, 3. Olá, Nuno. Então resolveste aceitar e vir cantar. É. Cantas com frequência? É. Canto há muito tempo e com frequência, mas não propriamente nestes circuitos. Não, noutros. Noutros. Olha, não te fez impressão a gente desafiar-te para escrever sobre o Fernando Espinto? Não. Para escrever nunca me faz impressão. Já leste a pregreensão? Já, claro. Acreditas? Acredito. O que era aquele trio que estava a acompanhar-te? Era um grupo que foi cantar ao festival. Era o Aguarela. O Aguarela. Que são, sei lá, eu conheci algumas pessoas das escolas em redor. Sim. Não sei se se reparou que havia uma certa diferença de idade entre mim e eles. Sim, sim, tu és muito mais novo que qualquer outro. Tu és muito mais velho que qualquer outro. Muito menos novo. Pois, muito menos novo. Pronto, e eles cantam muitíssimo bem e eu achava, sabes como é, eu desde os tempos do Intróito sempre gostei de cantar com... Eu sei que sim. O Intróito é um grupo que o Nuno fazia parte e que se estreou num zip-zip. Voltamos sempre atrás um pouco, não é? Exato. Então eu gosto mais de cantar acompanhar e o refrão pedia outras vozes e eu trouxe-os. Não, e é bom a gente ver caras novas, não é? Claro, claro. Estamos fartos de um bocado. Estamos só um bocado de algumas caras. Bom, Nuno Gomes dos Santos. Muito obrigado por teres vindo e continuarás a ser desafiado muitas vezes para o 1, 2, 3. Nuno Gomes dos Santos. Isto é um capuz. Julgo que hoje em dia não há modelos destes. Normalmente agora compra-se separado a cabeleira de um lado e o capuz do outro. Mas por necessidades cenográficas do Grupo Barraca, nós juntamos a cabeleira e o capuz. Mas chamemos a isto um capuz. E no capuz é capaz de estar o seguinte texto. Está mesmo, muitos dos acontecimentos descritos por Fernão Mendes Pinto na peregrinação mais parecem lances arriscados de um complicado jogo do que propriamente episódios de uma vida vivida. Pois também você pode experimentar as emoções do jogo se quiser aceitar a proposta da Regina. Para já, se aceitar, ganhará 50 caixas de chocolates. E depois pode jogar um jogo, um dos jogos 1, 2, 3, em que lhe garantimos 200 contos de prémio. Mas onde pode ganhar? Mil contos. Portanto, no capuz, um jogo, caravela, capuz, jogo ou corda, o que é que rejeito agora? A caravela. Vai-se a caravela embora? Lá vai-se. Quem não rejeitava a caravela, diga-lhe. São muitos. O que é que julgam que está aqui? Uma viagem? Uma bola de ping-pong? Paula, vai a caravela embora. Boa viagem. Está rejeitada a caravela, portanto. Então é assim. Difícil, devido às poucas condições ou comodidades que a desistiam a bordo, você acaba de perder um prémio que resolve alguns desses problemas que existiam nesse tempo na vida do mar. Como resolve alguns problemas que também se podem pôr em terra. Acabam de perder uma máquina de lavar roupa, uma arca congeladora vertical, um frigorífico, uma máquina de secar roupa, e uma máquina de lavar loiça. Tudo... Abrão, por favor! Tudo Uber! Uber, Electron, Computer, Control, 1006. Bem, a primeira máquina de lavar roupa a entrar na era do computador, Uber, gama completa de eletrodomésticos. Ora bem, estamos reduzidos outra vez a dois objetos. Temos aqui a corda, temos este capuz com cabeleira incluída, e vamos ver mais uma cena penúltima da nossa série da peça Fernamentos do Hélder Costa pelo grupo A Barraca e... Quanto do Ouro Moralho, de onde dá-lhe a mais fácil. Bom, vão fazendo as contas para ver quanto ganhámos. Quarenta e seis. Mais que isso? Mais que de nove. Oito de nove. Que isto! Quem és tu, meu menino? Eu... Eu sou filho do dono deste barco. Ele acabou de ser roubado do que tinha a mim olhado durante toda a vida. Não tenhas medo, meu menino. Olha, eu sou o capitão António de Faria. E vou tratar-te como um filho. Olha, eu cá sou ainda menino, mas não sou parvo. Se roubaste o meu pai, não me vais tratar a mim por filho. Além disso, tu é que és o pirata António de Faria. O português assassino que todos aqui conhecemos. Eu vou-me masé a tirar a água, a ver se volto a encontrar o meu pai. Que mãe é quem está a prender o comandante? A tirar-lhe a água. É o que ele está a pedir. O menino devia estar calado. Bandido, já viram isto? Eu sei que estou entre gente má. Eu vivo-vos a louvar a Deus e a rezar. Mas a esquecer que ele proíbe, que se roube e que se mate. Também depois de mortos, vocês vão ver. Vão-te pagar isto tudo. Menino, eu estou cheio de paciência. Ouve uma coisa, meu filho. Tu não queres ser cristão. Cristão? O que é isso? O que é isso? É a nossa fé? Que consiste em acreditar que a grande felicidade existe no céu e não na terra. Que não nos devemos indignar com a perfidia humana. Que devemos ser amigos e protetores dos mais pobres e infelizes. Devemos cultivar o amor e a amizade. Combater o ódio e a guerra. Meu Deus. Que paciência até preciso para suportar gente que fala tão bem de ti e que vida tão contrária para ti. Menino, o que a gente dissera bem dito. Vocês devem pensar que Deus é como os tiranos da terra que se satisfaz com as palavras vazias e com as mentiras e com os roubos que fazem aos outros. Boa, da fora. Oh, Fernando Espírito. Esta é bem. O que é que é de bem? Esta história do menino chinês, francamente. Eu queria te ver com a inquisição à perna. Vocês nem imaginam o que eu tive de dizer para eles não perceberem como andava a pensar. Mas isso não me parece um caminho de grande honestidade intelectual. Isto é que é de escramente. Meus amigos, há tantos caminhos para encontrar a verdade. E menino te ensinaram mentiras que a morte leva, mentiras que a morte leva. Para outra morte bem longe de pensares que outra contrária com a tua se agumera. Neste livro de concórdia só tem marido ao infinito, só tem marido ao infinito. O Jordão Bruno amado como se for a seu filho, como se for a seu filho. Acima da besta-feira que na folga eu lançava Aquela verdade brilha A morte da barriga A morte da morte dizia Os que não adivinavam Que era verdade, mentira Só não mente quem não sente Que o mistério não tem Que o mistério não E aí o céu guerra Menino Chinesa, formalmente despinto, mas que metamorfose, céu É verdade Há uma frase tão bonita nesta cantiga que é É menino que te ensinaram mentiras que a morte leva Que a morte leva, de facto, é o melhor retrato que eu até hoje vi É um filme muito bonito do Zeca Afonso Do que é efêmero, inclusivamente, a mentira E a gente às vezes anda com dores de cabeça, não é? Enquanto estamos vivos e é tudo tão efêmero Olha, aproveito a tua presença aqui Uma cabeça de cartaz Traz, inclusivamente, o texto da peça do Fernão Mentes Versão livre da preguiação do Fernão Mentes Pinto, pelo Hélder Costa Para relembrar, para quem não souber Que esta peça foi estriada em Lisboa em 83 Em 1982 E que foi por aí conquistando prémios Atrás de prémios, inclusivamente, no estrangeiro É verdade É preciso a gente ir lá fora de falar da história de Portugal, não é? Para receber prémios É verdade Mas nós somos normalmente mais bem tratados pelas instituições no estrangeiro do que cá Seu Barraca está a semiférias, não está? Não, a Barraca está com muitas dificuldades a tentar montar outro espetáculo Este ano foi um ano difícil Qual é? Qual é o próximo? É o Damião de Góes Ah, um homem é um homem Um homem é um homem Que ganhou de resto o primeiro filme de teatro da RTP Da RTP Vamos ver se é RTP Em 1978 79 79 Sem memória não me falha Também eu quando erro por um ano No século XX, que já vai com 1985 anos Estás a ver Por um ano também não é muito Do século XVI até agora Tens muitos anos para errar Por isso Pois é Qual é que não sou só eu Mas também os erros, a morte também os leva Olha Maria do Céu Gostei muito de ter aqui Gosto muito de ter aqui o Grupo da Barraca com este espetáculo Merece a pena Merece a pena de ter sido visto E que pode ser que a Barraca o reponha um dia Nomeadamente agora que os espetadores da RTP Poderão imaginar quem terá sido E o que terá escrito Um tal Fernão Mendes Pino Maria do Céu Gato Narcísio e Ana Maria Este é o último prémio Não, desta parte Depois vamos fazer um intervalozinho Hoje está um dia particularmente quente aqui dentro da Europa Marece que vamos refrescar-nos um pouco Mas para já temos aqui dois objetos Vamos ver o que diz o livro No tempo de Fernão Mendes Pinto Grande era a competição em plenos mares Para ver quem se apossava de maiores riquezas Daí podermos ler relatos de sangrantes combates Onde ganhavam os mais fortes, os mais ágeis E os que tinham melhores e mais rápidos barcos Hoje nada disso existe E a competição dá-se noutros domínios Onde por vezes também é precisa Maior agilidade Maior velocidade Para fugir ao adversário Olha o caso da nossa segunda parte Pois pois Não é? Maior agilidade e maior velocidade Para fugir ao adversário Fugir à frente, evidentemente E não posso dizer mais nada Portanto, e agora? Corda Capuz Que é um jogo, já sabem Mínimo 200 contos Máximo mil contos E a peça do Hélder Costa Fernão Mendes Tem que rejeitar um Eu se não pensasse Que ali em Almada Pode haver apartamentos disponíveis Punha a corda lá fora Tu era a mesma corda que rejeitavas Em princípio, ah Mas quer dizer Eu talvez rejeitasse o jogo Mas como tu estás Aferrada ao jogo Eu? Não Não estou não Ai que eu faço aqui no jogo Não estou A palavra é que não estou Tem que decidir Ainda temos muitos prémios À nossa frente Portanto Se ficamos aqui Tanto tempo Para decidir um de cada vez Diz lá tu Acorda, pronto Vai a corda e embora De certeza Não há dúvidas Está a decisão tomada Quem é que rejeitou? Foi o Fabinho Narciso Assuma a responsabilidade Desta rejeição Retirou-se para uma pequena propriedade Próximo de Almada Onde casou com Maria Correia de Brito E se acomodou para constituir família Aí escreveu a pregrinação Entre 1569 e 1578 Nunca nos lembramos de Fernão Mendes Pinto Quando vamos à Almada Pois você acaba de perder Amigo Narciso Ana Maria A oportunidade de se lembrar de Fernão Mendes Pinto Pois iria Poder deslocar-se Poder deslocar-se Hã? Nada, nada Continuo? Está Tudo certo que a senhora Continuo? Pois iria poder deslocar-se Até a Almada Com este prémio Você acaba de perder Você acaba de perder A responsabilidade é sua Você acaba de perder Amigo Narciso e Ana Maria Na possibilidade de se deslocar Até a Almada Porque acaba de perder O Um bilhete só de ida Lisboa-Almada À sua escolha de cacilheiro Ou de autocarro E agora vamos Presidente do Não saia do seu lugar Voltaremos dentro de poucos minutos Para a quarta E última parte Para o 1, 2, 3 Nesta noite 1, 2, 3 Voltarão E agora a publicidade Ao acordar de manhã Corradinhas com a Alvina Coem logo bem-des-espostos O papai e a mamã Alvina, Alvina E depois durante o dia É sempre uma tentação Por Alvina saborosa Numa fatia de pão Alvina, Alvina Pão, pão Alvina, Alvina Você dirá da Europa A abertura A entrada O 2, 2, 3 Desta noite O tema é Fernão Mendes Pinto Quando interrompemos As nossas negociações Com o amigo Narciso Narciso Alves Pires Expressamente E com a sua filha Ana Maria Tínhamos um capuz Que é um jogo 50 caixas de chocolates Regina E um jogo Onde ganham garantidamente 200 contos E podem ganhar até 1000 contos E aqui Não há jogo nenhum Há um texto Que eu vos li e reli Antes de recomeçarmos Esta gravação Estamos, portanto, na reta final Cuidado com os vossos palpites Vejam lá Negocem bem Entre um e outro Cheguem a palpites comuns Entretanto Para termos um terceiro objeto Vamos ter a última presença Do grupo da barraca Numa cena da peça Fernão Mendes Uma cena muito engraçada Porque É a introdução Da primeira espingarda Numa cena da peça Numa cena da peça Numa cena da peça Numa cena da peça Está muito gostada Está muito gostada Olha aí E é chá Quadradinho de açúcar Olha aí Olha aí Quadradinho de açúcar 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 Explica-lhe tu, explica-lhe tu. Mas está, espingarda, alcabuz, morreu. Explica outra vez que ela não percebeu nada. Espingarda, alcabuz, capuz, catrapuz, morreu. Eita, Diogo, prepara a tua arma. Vais atirar sobre o que é para ser para que os meus conselheiros possam conhecer esse milagre. Darigashima,高a. Subo. Subo. Novo. Obrigado. Juro que toca, toca. São caças e pescarias, havendo já vinte dias, são caças e pescarias. Entram no porto do Manal, do Raibungo e Facatá, traziam um treçado de ouro com uma carta ao Nauta aqui, assim. Olho direito do meu rosto, nhoque, 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 assim, estado igual que mim, nhoque, 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 nhoque. Esses três homens que temos, esses três chinchin cojins, vestem sedas e os homens espadas, gente do cabo do mundo, mandem-me. O meu tio, o rei do Bungo, está doente. Quero conhecer um de vós. Mas está-te. Se for preciso, já estive a pensar. Vai, o Fernão. É o mais alegre. É o que pode agradar mais. Vai, Fernão Mendes. A causa do fucheiro aos três mamocos da lua. Aos três mamocos da lua. Lá fui eu. Olá, António. António Gomes, mais um dos elementos do Grupo Barraca. Há uma ratificação a fazer. A Maria do Céu Guerra persecutou-se e disse... Eu disse que era de 83, ela disse que era de 82. A peça é de 1981. E ela disse, António, talvez possamos esclarecer os nossos espectadores, dizendo que esta peça, como outras, fazem parte do repertório permanente da Barraca. É, a Barraca tem três peças em repertório. Temos o Fernão Mendes Pinto, um dia na capital do Império. Temos a Santa Joana dos Matadores ainda. Andamos por aí. É assim que nós temos sobrevivido. Estamos às ordens. Portanto, pode, quem quiser, estiver interessado em conhecer mais em pronunciar o Repertório da Barraca, pode perfeitamente entrar em contacto com a Barraca. E eles aí estão, os atores desta cooperativa, para ir fazer teatro, mostrar teatro com temas portugueses. Não esquecendo o É Menino Menina, o D. João VI foi outro grande sucesso. De facto, um grupo de sucessos. Também. António Gomes, muito obrigado também por teres vindo tu aqui. E este foi o último momento deste espetáculo. Há que vê-lo todo do princípio ao fim. Mas foi muito importante para o 1, 2, 3, ao tratar o tema do Fernão Mendes Pinto, trazer esta vossa contribuição, que é uma forma também de ler e fazer pensar sobre o século XVI e sobre a figura do Fernão Mendes. Obrigado, António. Obrigado. Está-me bom. O que nos deixou esta espingarda, ou a Arquebus, ou o Tanegashima? Com o texto seguinte. Fernão Mendes Pinto afirma que se integrou no primeiro grupo de europeus que puseram pé no Japão. Um dos seus companheiros nessa viagem, de nome Diogo Zeimoto, terá oferecido um arcabuz ao senhor feudal da localidade e assim terá introduzido no Japão a primeira arma de fogo. Hoje é o Japão quem introduz nos mais variados mercados imensas novidades, nos mais variados campos. E o que é fabricado no Japão é número um de vendas em muitos países. E não digo mais nada. Arquebus, a peça, o livro, portanto, ou o jogo? Narciso Ana Maria. Vai rejeitar o livro. Vai rejeitar o livro, aprova a rejeição da sua filha. Peça de Hélder Costa, Fernão Mendes. E quem quiser que responda se Fernão mentiu ou não mentiu ao escrever a peregrinação. Portanto, está rejeitado o livro. Não vale a pena eu perguntar se estão seguros ou não. Vou ler até ao fim, certo? Portanto, não há dúvidas. No seu espírito, não há dúvidas. Pois, a Traffic proporcionar-lhe-ia a possibilidade de ver esse tipo de competição. Bom, para já perde várias peças da coleção de verão da Traffic, incluindo as grandes novidades dessa marca líder do sportswear em Portugal. Modelos e artigos para a praia, desde fatos de banho até sacos, toalhas, etc. Traffic, sem sombra de dúvida. E vou continuar, para já perderam aquilo tudo. E para ver competição da maior, a Traffic, ter-lhe-ia oferecido ainda viagem e bilhete para assistir aos grandes prémios de Fórmula 1 do Campeonato do Mundo, tome nota, da Alemanha, de Detroit, nos Estados Unidos, e da Austrália. Traffic, sem sombra de dúvida. Ainda estamos reduzidos ao jogo e ao arcabucho. descreva com a Fórmula 1 do Campeonato do Jiménez. Cadê ah, amigo. Oh, amigo. Digo, isto aqui não é um ginásio. Como é que adivinhou? Adivinhou o quê? Foi o que eu me chamava Gervásio. Ai, 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 ai. Temos outro surdo, não? Surdo, não, que eu vejo muito bem e sem óculos. Mal, mal, mal. Olha lá, porquê é que você vem armado em Kung Fu? Kung Fu, não. Kung foi. Esse já passou à história. Agora, ei, como sou? Sou eu. Hum, sou. Ah, bota. Eu venho aqui em homenagem ao senhor Mendes Pinto, que lá no Oriente conheceu-me. Conheceu-me e eu fui amigo até do ano passado meu, que por acaso era também assim artista. Ah, você é do Oriente? Pois sou, pois claro. Então, eu até comecei nos infantis do Oriental. Ah, percebo. Ah, já. Qual é a sua especialidade? Clínica geral. Bata em tudo o que é sítio. Ah, já. Bata em tudo o que é sítio. Bom, bem. Quer dizer que está sempre em ação, não é? Nem queira saber. Ou é um simpático. Passa a vida. A mulher a solta. Ah, por acaso até agora até fiz uma sociedade com um amigo meu, que é enfermeiro. O Tenturas. O Tenturas. O Tenturas. Fiz uma sociedade para quê? Ah, então. Eu escangalho os gajos. Sim. Bom, e o Tenturas, conserta-os. Deve ter muito trabalho, não? Oh, eu nem quero saber. Nem quero é sempre a aviar. Sempre a aviar. Tem horário de trabalho? Não. Não tem. Sou uma profissão liberal. Ah, bom. Estou a ver. Olha, judo, karatê, aikido. 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 Sei lá. É aí no aikido que entra o meu amigo, o Tenturas. Quer dizer, eu passo nos gajos. Os gajos começam a gemir. Aikido. Aikido. Eu chamo logo o meu. Oh, Tenturas. Trata aqui destes. Nha. Tentu. Olha. Nha. Também faço a comprar. Não, espera aí. Deixa aqui. Espera aí. Pronto. Assim. Agora já pode esticar a perninha toda. Está bem. Agora estica. Tá. Olha, e você é cinturão quê? Olha cinturão. Olha este. Cinturão. Eu já passei essa fase. Agora estou nos suspensórios. Sou suspensório negro. Ah, é? Então e você lá no Oriental, como é que treina? É como calha. Torço barras de ferro, parto de jogo, derrubo paredes à cabeçada. O quê? Derruba paredes à cabeçada? À cabeçada? Pois, qual é? Oh, o senhor sabe, aqui há tempos fui contratado por Sra. Ficacis. Sabe quem é? Aquele da Câmara. Ah. Sim. Fui contratado por ele para assim o ajudar nas demolições mais difíceis. Ah, muito por conta. Lembra-se do Monumental, que era um teatro que havia até em Lisboa? Sim. Andaram para ali a engonhar, a engonhar, até que se lembraram um bocado do Gervásio e me chamaram. Ah, eu cheguei lá. Ah, pede a pé, pede a pé, pede a pé, pede a pé, pede a pé. Se não me agarram, nem eu se alguém se aproveitava. E a estátua e tudo. Ah. Ah, Sr. Gervásio, espere lá, eu estou aqui bem. Claro que está, e tens de estar, e que Deus o conserve aqui durante muitos anos. Eu não me bato nos amigos, especialmente nos bons amigos. Ah, se quiser para si, até lhe faço o número do tijolo. Já. O número do tijolo? Não conhece o número do tijolo? Não conhece o número? Ah, eu conheço a rua da forno do tijolo, mas... Não, não, não. Não, a rua também vai, se quiser, também vai a rua. Agora, não conhece o número... Mas como é isso do número do tijolo? Oh, tinturas! Traz cá o tijolo. Ah, bem, um som especialmente para si. Com licença. Obrigado, tinturas. Não é preciso que ainda não estremalhei ninguém. Bem, deixo-me concentrar. Quer com a direta ou com a esquerda? Eu, para mim, é igual, não sou político. Não, a tu vai com as duas, para não se ferir sucessibilidade. Estou convencido. Estão prontos. Estão prontos. Se precisar de mim, já sabe. Sim. Sim. Sim, mas... Há uma coisa que eu lhe queria pedir. Se por acaso, se por acaso encontrar para aqui o senhor Mendes Pinto, não se importa lhe dar cumprimentos do... do Gervásio, lá do Oriental. Ah, está bem. De cumprimentos meu e do Tinturas também, que é, amigo. Agora tenho que vir embora, porque eu não acho que estou aqui. Não, 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 não. O senhor Tarno. O Tijolo ou Espingarda. O Tijolo ou Espingarda. Portanto, o jogo continua, portanto, neste momento não quero rejeitar o jogo. O Tijolo ou Espingarda. Qual é que rejeita o Narcisa e a Ana Maria? Francamente. Francamente, eu disse o Tijolo. É? Francamente, o seu pai disse o Tijolo. Vai o Tijolo embora. Aliás, os dois meios de Tijolos não querem o Tijolo, acham que o Tijolo não vale a pena. Paula pode levar o Tijolo. Guarda. Pode ser a primeira pedra de um ótimo edifício, se for bem colocado no sítio ideal. Portanto, vou continuar. Desenha no ar movimentos que não convencem, embora o melhor é estarmos afastados dos seus pontapés, porque o osso também aleija, não quer arrepensar, tem a segurança de rejeitar o Tijolo. O seu pai disse que quer rejeitar o Tijolo. Você concorda com o ouvinte do seu pai? Vou continuar. Certo? Vou continuar. Mas você acaba de perder um prémio múltiplo que lhe permitiria escrever ou desenhar em várias cores e com precisão, e do qual faz parte também algo que é manejado com os pés e com as mãos. Falamos do prémio MOLI. Eu vou passar a descrever o prémio MOLI. Para já perderam vários material de desenho e de escrita. MOLI, abram, por favor, esferográficas e marcadores de várias cores e de vários géneros. E vou continuar. Acabam de perder também um espetacular estirador equipado com a máquina de desenho que está a colar. MOLI, evidentemente. E ainda, e ainda, para usar com as mãos e com os pés. E também numa oferta MOLI. Mostrem, por favor. Um espantoso bagui que anda praticamente em todos os terrenos. MOLI, o prestígio e a qualidade internacionais. Em material de desenho e de escrita. MOLI, o prestígio e a qualidade internacionais. MOLI, o prestígio e a qualidade internacionais. MOLI, o prestígio e a qualidade internacionais. A CIDADE NO BRASIL 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 300.000 escudos. Não ganhávamos nós no jogo, provavelmente não. Por este prémio não houve 400.000 escudos. É um bocadinho de pouco. Veio daquele fluxo ao livre. 400 escudos é pouco? Acho que sim. Então vão ganhar este prémio, que está aqui. Sim. Minha última e definitiva oferta, dou-vos 500.000 escudos por este prémio que está aqui. Não ofereço nem mais um destão. Sim ou não, se aceitarem os 500 contos, levam 500 contos. Se não aceitarem, levam este prémio que está aqui. Não volto atrás, não aumento nem mais um destão. Vou contar até três. 500 contos ou o prémio? Um! 500 contos ou o prémio? Um! Dois! 500 contos ou o prémio? Um! 500 contos ou o prémio? Um! Aceita! Aceita! 500 contos ou o prémio? Amina Assis e Ana Maria? Aceitam! Aceitam o quê? 500 contos. Aceitam! 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 O público diz para não aceitarem... Não aceitamos, mas o público paga. O público paga depois a diferença. Tem que decidir... O público diz para não aceitarem os 500 contos, dou-vos uma segunda oportunidade. Os 500 contos ou o prémio? Amina Assis e Ana Maria? Já era grande! Diga, já era grande! Sim, mas você disse que aceitava os 500 contos. E depois o público disse não. E eu disse, o público disse não. Assim, se o público não, então não. Eu quero saber qual é a posição dos concorrentes. A posição do público serve de informação e para a gente perceber como é que a plateia reage. Mas, eu quero saber, é a vossa decisão. Vocês é que mandam a mim neste momento. Dou-vos 500 mil escudos ou dou-vos este prémio. Vocês escolhem. Dou-vos a segunda oportunidade e vou mandar a terem-lhes uma! Duas! 500 contos ou o prémio Narcisa e Ana Maria? Diga! O nome da família não está aqui. Deve ser uma família japonesa que eles têm. Pois é. Tem inflação. 500 contos ou o prémio? Narcisa e Ana Maria? Já contei até dois. 500 contos ou o prémio Narcisa? É ele que decide. É ele que decide. Portanto, não olho demais para o seu pai. O que é que decide, amigo Narcisa? 500 contos ou o prémio? Se ela é de mais 50 quê? Não dou nem mais onde estão. 500 contos ou o prémio, amigo Narcisa. O que é que acha? Tenho uma vontade de nada de ir para o prémio. A Ana Maria tem uma vontade de nada de ir para o prémio. Eu digo que Narcisa tem uma vontade de nada de ir para onde? A Madeira. A Madeira! Amigo Narcisa, 500 contos ou o prémio? Você é que decide, você é o chefe de equipa. Prémio! Não, prémio! O público diz o prémio Narcisa. Eu não digo nada. E você diz-me o que é. Os campeões, o que é que dizem? Não se atremem a dizer nada. Não se atremem a dizer nada. A Rosalina diz o quê? O dinheiro. O Eduardo diz o quê? Não diz nada. Só a Rosalina que tem a opinião diz o dinheiro. O Narcisa, o Ana Maria, o dinheiro ou o prémio? Eu tenho... 500 contos. 500 contos. Negócio fechado. Negócio fechado. Ana Maria. 500 contos acaba de ganhar o par número 3. Você acaba de perder, ou pronto, você acaba de me vender por 500 contos um prémio que pertence à família de produtos em que os japoneses... Eu devo lembrar que ainda não apareceu a bota hoje. Devo lembrar que já assinou um carro hoje. E ainda não apareceu a bota. Mas também devo lembrar que na semana passada havia 3 carros. Um prémio que pertence à família de produtos em que os japoneses hoje dão cartas em alguns mercados. Narcisa e Ana Maria acabam de vender a 123 por 500 mil escudos. Mostrem-me, por favor, este magnífico automóvel! É verdade, Ana Maria, é verdade a mim, Narcisa, esta semana não havia bota. E havia um buggy, e havia um automóvel. O palpite da sua filha, se é que vocês queriam um automóvel, estava mais correto. E vamos ver o que nos dizem os sofridores. Aqui temos os nossos sofridores, que vêm de longe. Aplausos Onde é que vocês vêm? Aplausos 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 Você está na semana que vem, outra vez junto ao televisor Voltaremos e tal como hoje, temos prémios, perguntas e humor Conseguir alegrar o seu serão, é a nossa única ilusão Boa noite, vou para a cama, eu também quero ir descansar Para todos, uma boa semana, o programa já terminou